E a gente não poderia deixar de prestar uma homenagem a um dos maiores apresentadores do Brasil, Gugu Liberato. A morte trágica do apresentador, que completa três anos este mês, chocou o país. Gugu sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado no sótão de sua casa em Orlando.